Eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida No carnaval da gobo, feliz eu tô de bem Com a vida, vem amor, vem Deixa o meu salva te levar, vem nessa pra gente brincar Pra embalar a multidão, sai pra lá, solidão Vem, 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 vem Pra ser feliz Pra ser feliz Eu tô doar, tô do beleza Eu tô que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na gobo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na gobo